Enquanto boa parte dos quase 6 mil municípios brasileiros se preocupa com as disputas eleitorais do ano que vem, algumas cidades ainda não conseguiram fechar definitivamente o resultado da eleição de 2008. O motivo em muitas delas são as denúncias de corrupção. O Rede TV News foi a Joaquim Gomes, a 70 quilômetros de Maceió, para mostrar um desses exemplos. É dia de recadastramento de título eleitoral em Joaquim Gomes, zona da mata de Alagoas. Aqui pela primeira vez os cerca de 14 mil eleitores vão votar pelo sistema biométrico. Só que a convocação não é apenas para o pleito do ano que vem. As próximas eleições municipais vão ser realizadas em todo o país em 2012. Mas aqui em Joaquim Gomes, além dessa, vai haver uma eleição complementar em dezembro deste ano. A votação é para escolher o prefeito que deveria estar governando a cidade desde o início de 2009. Naquela época, Mara Cristina da Solidade, então prefeita pelo Partido Progressista, se reelegeu no primeiro turno. Mas ela e o vice, José Cidem Fragoso, também do PP, tiveram os mandatos cassados. Este juiz concluiu que mais de 300 eleitores foram vítimas de crime eleitoral. O ministério público recebeu denúncia de que na época se estava vendendo o seu voto, o eleitor estava vendendo o seu voto a candidato. E para identificar o candidato que já tinha sido pago aquele voto, era perfurado o título de cada um. Daí ele apreendeu os 380, o que veio confirmar depois com as testemunhas desses próprios títulos apreendidos. De acordo com este funcionário público, a compra de votos é comum na cidade. De uma forma ou de outra, todo mundo vende o seu voto. Um vende por 20 reais, outro por 50, outro por 100, outro troca no terreno, outro vende por uma casa, por um carro velho. Além da cassação, o político que comprar votos fica impedido de se candidatar durante 4 anos e pode pagar multa de até 50 mil reais. Não foi o que aconteceu em Joaquim Gomes. Em dezembro de 2008, novas eleições deveriam ter sido convocadas. Mas a Mara Soledade entrou com o pedido de anulação do novo pleito e recorreu à decisão judicial que a tirou da prefeitura. O processo de cassação da ex-prefeita e do vice só terminou em setembro deste ano. E o que se viu na administração da cidade nesse meio tempo foi um verdadeiro entra e sai. Quem assumiu a prefeitura interinamente foi o então presidente da Câmara de Vereadores, Benedito de Pontes, do mesmo partido da prefeita cassada. Ele esteve à frente do município por dois anos. Até que o cargo na presidência expirou. Foi quando teve de largar a prefeitura. A minha situação não era muito boa não. Eu passei dois anos. Eu entrei em janeiro e podia sair no começo do mês, no final. E esses dois anos eu nessa agonia, com medo de trabalhar, com medo de fazer as coisas. O próximo presidente da Câmara dos Vereadores assumiria o executivo da cidade. José Marcelino da Silva, do PSL, ocupa interinamente o cargo de gestor municipal de Joaquim Gomes. E tem planos para concorrer com outros dois candidatos à prefeitura na eleição de dezembro deste ano. Me preparei, sou um cara preparado para administrar, tanto é que eu estou mostrando aí. Então, eu não tenho preocupação nenhuma. Eu posso sair amanhã, eu vou estar com minhas contas certas em dias. O voto é direto e o povo de Joaquim Gomes, aqui tivemos o governante, que foi colocado de forma indireta. Nossa reportagem tentou entrar em contato com a prefeita Amara Cristina da Solidade. Ela não foi encontrada. O filho dela, Júlio da Solidade, disse por telefone que a mãe sofre perseguição política. O vice-prefeito também não foi localizado. E aí